Clube Timor 8 é campeão geral e a Campeonato Nacional, Federação Seca, Tinaria e Rua, Rua Racing Hat. Modalidade, se a Federação Seca, Timor-Leste, realiza evento Campeonato Nacional durante a Semana Rua Racing, o Clube Timor 8 ocupa o primeiro lugar e a jogo final de Seca, Tinaria e Rua, Rua no Rua Racing Hat. Secretário-Geral, Federação Seca, Timor-Leste, agradece o governo do nosso patrocinador Cira. Também foi uma contribuição que a Federação refere para organizar o evento Neto Remata. Agradeço ao nosso governo, o Ministério da Juventude, Desporto e Arte e Cultura, para a Tinaria e Rua, para o apoio do orçamento de R$ 5.000 para o campeonato de Rua e Rua. Agradeço ao nosso apoio, para o Estimor Trending Group, para a Rosi Torren Travel, para a Javsim Unipessoal, para a Javsim Unipessoal, para a Javsim Unipessoal, para a Javsim Unipessoal, e para o Estimor Trending Group, para a Javsim Unipessoal, agradeço ao nosso grupo de Média e Rua e Rua e Rua e Rua, para a Javsim Unipessoal, que também é importante fazer o nosso grupo de Rua e Rua. Agradeço ao nosso grupo de Média e Rua e Rua e Rua e Rua, para o nosso grupo de Média e Rua e Rua e Rua. Agradeço ao nosso grupo de Média e Rua e Rua e Rua, para a Javsim Unipessoal, para a Javsim Unipessoal, para a Javsim Unipessoal e Rua e Rua. Representante-atleta Sira, eu me senti contente de ter esse evento no Campeonato Nacional. Eu me senti orgulho de ter esse evento no Campeonato Nacional. de Chivá-Rua e Rua e Rua. Eu me senti orgulho de ter esse evento no Campeonato Nacional. Eu nascero do nosso grupo de Média e Rua e Rua e Rua. Eu me senti orgulho para que eu seguimos no Campeonato Nacional. Eu me senti orgulho da Rua e Rua e Rua, porque eu me senti orgulho para chegar aos nos países. Eu me senti orgulho de Média e Rua e Rua. Eu me sinto bem. Eu sou orgulho da minha equipe e orgulho de mim também. Nós fizemos muito bem. Eu planejava que eu iria para a Pakistan, e eu iria jogar no futuro para a minha equipe. E, inshallah, eu iria mais em frente. E, hoje foi bom. Eu estava pensando... Eu não ganhei muitos golpes quando eu estava batendo, mas eu planejava que eu iria tomar mais wickets quando eu iria bater. Então, eu fiz isso, na verdade, sim.